E atenção que já temos um novo vilão de Homem-Aranha 3 Já são 3.654 e contando Olá, sociedade de consumo pop Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal com outra coisa Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube Não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho Pra você ter sempre notificações Assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal Que tem vídeo todo dia 4, 3 vezes por dia É uma doideira E agora estamos com o desafio do TikTok, hein? Você tem TikTok? Vai lá fazer TikTok só pra receber o TikTok do 4 coisas TikTok de cospobre Coisa fina Vai lá no arroba4coisas no TikTok Deixa pra mim lá no comentário Uma aranhazinha Que eu vou deixar pra você uma teia de aranha Porque nosso tema hoje é mais uma vez Homem-Aranha Não deu nem 5 horas que eu fiz um vídeo sobre Homem-Aranha Dizendo que o doide macabro era o novo vilão de Homem-Aranha 3 E agora temos um novo vilão Que agora vai ser o vilão de Homem-Aranha 3 O Daniel Richman Que é um insider Acaba de soltar uma bomba Que Venom Pode ser o vilão De Homem-Aranha 3 Não aguento mais Fazer vídeo falando Fulano vai ser o vilão de Homem-Aranha 3 Não, mentira O Daniel Richman fala o seguinte Que Venom Do Tom Hardy Pode fazer uma ponta Uma pequena participação Tá? Uma pontinha Em Homem-Aranha 3 E quem vai disponibilizar isso? Claro Doutor Estranho Benedict Cumberbatch Ele sim Já Já oficializado No filme No terceiro filme do Homem-Aranha Que ainda não tem nome Homem-Aranha do Tom Holland De parceria da Sony Com a Disney Com a Marvel Studios E quem poderia fazer isso acontecer É o Doutor Estranho O que que acontece? Vamos ter que voltar no tempo um pouquinho Pra lembrar da história Dessa bagunça Que se chama Acordo Sony-Disney Com o Homem-Aranha A Sony tem todos os direitos Do Homem-Aranha Direitos de imagem do Homem-Aranha Da sua turma Dos mais de 600 personagens Todos eles vão aparecer no filme Do Homem-Aranha A Disney tem os direitos Comerciais do Homem-Aranha Então a Sony pode fazer Um filme do Homem-Aranha Se vender Uma lancheira Um estojo Uma camiseta Um bonequinho Quem ganha o dinheiro é a Disney Então fica sempre Essa queda de braço Entre os dois E eles conseguiram fazer Um acordo Na época lá da Guerra Civil Pra Homem-Aranha aparecer Naquele filme Mais três filmes Que seria A trilogia do Aranha E a coisa foi acontecendo E tal Quem tava controlando a Sony E os direitos do Homem-Aranha Na Sony naquela época Era a Amy Pascal E a Amy Pascal Deu aquela famosa entrevista Com o O Kevin Fogg Na qual ela fala Que não O Venom está No universo O MCU E o Kevin Fogg Fica assim Que que essa doida Tá falando Mas enfim Aquela famosa entrevista Aí a Amy Pascal Sai Sai e entra o Tom Rothman Tom Rothman Eu já falo dele Que é o meu malvado favorito Tom Rothman é o cara Que inventou Que o Galactus Era uma nuvem No Quarteto Fantástico É o cara Que inventou Que o Deadpool Tinha que costurar a boca Do Deadpool Pra ele não falar Esse é o Tom Rothman O cara é um genial Cortar custo É com o Tom Rothman mesmo E quando ele viu Que Venom Bateu 800 milhões de dólares Ele olhou pra Disney E falou assim Não precisamos mais de você Vamos pegar o Homem-Aranha De volta E tocar o nosso barco Porque a gente tem o direito Do Homem-Aranha E a gente não deve nada Pra esses caras E aí Falei Deus nos acuda E o público Ficou totalmente contra a Sony Naquele momento Que o acordo do Aranha Quase se rompeu O Tom Rothman Inclusive foi Ficou do lado da Marvel Dizendo que não Da Marvel Studios Dizendo que não Temos que continuar Do jeito que estava E tal E aí a Sony cedeu Como a repercussão Foi bem negativa Dos fãs A Sony cedeu E fez uma proposta Que é o seguinte Olha Se o Homem-Aranha Longe de casa Der um bilhão de dólares O acordo continua Se não der um bilhão de dólares A gente pega o Homem-Aranha de volta E assim foi feito E aí o Kevin Feige falou Não, pode ficar tranquilo Confia no pai E deu no que deu O filme deu mais de um bilhão de dólares E o acordo continuou Esse acordo Do bilhão de dólares É uma coisa que As pessoas não têm falado Assim É É Ampaçã Assim Volte meio Ovedes a teoria Não tem nada Confirmado Claro Esses acordos São extremamente sigilosos Mas dizem fontes Que é assim que aconteceu Beleza Agora Eles estão Com um dilema Porque Eles estão com o universo De Homem-Aranha Sendo Sendo produzido Na Sony Com Venom Com Mobius Só que tem um problema O Homem-Aranha Tá preso Tá preso Lá do outro lado Eles têm que puxar O Homem-Aranha De verdade E ele vai aparecer Uma cena inteira Correndo E também Vai conversar com os eternos Sobre cientologia Mas enfim O Daniel Richmond Deu essa Esse furo Do Tom Cruise Que parece que vai Se tornar real E também tá falando agora Que o Venom Vai aparecer No Homem-Aranha 3 Finalmente colidindo E fundindo Esses universos Como é que eles vão conseguir Fazer o universo Da Sony Funcionar com o MCU Através Do multiverso Como eu sempre falo aqui O multiverso Soluciona tudo O multiverso É a melhor opção Pra tudo E parece que o Kevin Feige Conseguiu Convencer a Sony De que através Do multiverso Eles conseguem Reunir O Aranhaverso Da Sony Com o multiverso De loucura Da Marvel E uma coisa só Pelo menos Temporariamente E aí seria capaz De fazer essa Transferência De personagens O Aranha Pode ir pra Sony O Aranha Pode voltar pra Disney O Venom pode vir pra cá O Electro pode vir pra lá E a coisa funciona Dessa maneira E é isso que Essas mentes brilhantes Chegaram à conclusão Que é possível A Marvel Studios E a Sony Terem universos Independentes Mas conectados Por um tecido Muito fino Chamado multiverso Abrem um portal Passam pra lá E pra cá E tá tranquilo Então No universo do Venom Pensando assim Existe um outro Homem-Aranha Só que O Venom Vai Se encontrar Primeiramente Com o Homem-Aranha Do universo Marvel Vocês estão entendendo? É um pouco complicado Mas São dois universos Diferentes Mas que Compreendem O multiverso Da Marvel E é esse O novo acordo Esse é o novo De acordo Com o Daniel Richmond Que é um cara Que eu confio Nas coisas Que o Daniel Richmond Traz São poucos Que tem Realmente Alguma coisa O Jeremy Conrad O Daniel Richmond A Gracie Randolph Que aumenta Mas não inventa O Mike Sutton Esses caras Você pode confiar Esses caras aí Alguma coisa tem Eles podem até Mal informados Mas eles estão Ali por dentro Alguma coisa Eles sabem Alguma coisa Pra você interpretar Eles sabem E é isso Que eu queria falar Com vocês hoje Probabilidade De Venom De Tom Hardy Não só um Venom Genérico Venom de Tom Hardy Aparecer Rapidamente No terceiro filme Do Homem-Aranha Junto com os outros 400 bilhões De personagens Que estão prometidos Já pra esse filme Tava doideira E a gente sabe também Foi o próprio Daniel Richmond Que falou Que O Homem-Aranha Vai ser a parte 2 De uma trilogia Começando com WandaVision Que vai Dar início Ao multiverso Ao choque dos universos Melhor dizendo Homem-Aranha Onde vai ser o clímax Da confusão De multiverso E em Doutor Estranho Onde o Mago Supremo Vai tentar resolver A solução toda E fechar os portais E deixar os universos Novamente em harmonia E é isso Que eu queria conversar Com vocês hoje Quero saber sua opinião Escreve aqui embaixo Nos comentários O vídeo continua Com a sua participação E não vai embora ainda Porque vão aparecer Vídeos antigos do canal Pra você continuar Atualizado no nosso conteúdo Muito obrigado Por assistir E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON